Vamos ao vivo agora com o Flávio Veras, já está com o prefeito Ângelo Guerreiro. Vamos falar mais de notícias boas, de investimentos. Agora em a pouco nós falamos aí a respeito da feira, como que está o funcionamento. E nesta manhã, Flávio, o prefeito está autorizando obras de infraestrutura no entorno da feira. Bom dia pra vocês. Bom dia, Ana Cristina. A gente vai detalhar um pouquinho sobre essas obras aqui de infraestrutura, né? Um local tão importante aqui pra cidade, né? Pra Três Lagos. E a gente agora tem essa feira central. O prefeito vai falar um pouquinho. Prefeito, me fala um pouquinho o que será feito aqui e o que vai melhorar da infraestrutura aqui da feira central. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a equipe aí do RCN. Em nome de vocês, cumprimentar toda a família Três Lagoense e todos os nossos servidores público municipal e todos os nossos internautas, que não são poucos, né? Que sempre estão ligadinhos aí. Realmente, hoje, já finalizamos neste momento a assinatura da ordem de serviço de mais uma obra, Ana e toda a população. Da forma que eu havia já comentado na inauguração da feira, que a feira trabalhou com um projeto de três etapas. E essa é a segunda etapa, que é a parte frontal. O estacionamento que vai aí atender 249 vagas pra veículos, 49 vagas pra motos e 60 vagas pra bicicletas. E não é somente o estacionamento, tá, Ana? Nós temos aqui a interligação da via de acesso frontal que interliga a Avenida Cruza, a Rosário Congro, né? Que interliga a Avenida Eloy Chaves e interliga a pavimentação no bairro Nossa Senhora Aparecida. É... obra de pavimentação e drenagem, né? Claro que aqui nós temos um problema sério também de drenagem. Então, essa obra, ela foi... É... aí também já desenvolvido o projeto contemplado com a parte da drenagem. Interligando também, Ana, na rua Duque de Caxias, que ela dá de encontro com a Jandantas Filgueira. Pra facilitar o entrar, a chegada e a saída dos clientes da feira, né? Então, mais uma obra da segunda etapa da feira. Temos a terceira ainda, né? E com certeza não paramos, né? Pra ir a passo a passo, pra não podermos impedir aí o andamento do decorrer dos dias da segunda, quarta e sábado da feira. Certo, Ana. O prefeito tá te ouvindo aqui, se você quiser fazer alguma pergunta sobre essa obra. Sim, o prefeito, a gente gostaria de saber qual que é, assim, a previsão pra concluir todas essas obras do entorno da feira central. Que a gente sabe que isso é umas obras grandes, é como o senhor mesmo disse. Vem aí a pavimentação da Avenida Custódio Andris também. Enfim, é toda uma região sendo beneficiada com infraestrutura. Uma região que há tanto tempo, né? Embora esteja na área central, nunca teve asfalto, nunca teve pavimentação. E agora a gente está vendo que isso se torna uma realidade. Isso é importante, né, prefeito? Porque é uma área nobre, privilegiada. E a gente que acompanhou desde quando o senhor assumiu, a gente viu como que foi esse trabalho de formiguinha. Primeiro tendo que repassar essa área pro município, pra que depois vocês pudessem, então, investir. Antes não era possível isso, né? Com certeza, Ana, isso eu sempre tenho comentado nas entrevistas. É a credibilidade política que o município de Três Lagoas vem tendo na nossa gestão, tanto na primeira como na segunda. Parceiros com parlamentares, sendo deputados federais, não são todos, tá? Senadores, né, e da mesma forma o governo do estado, o Reinaldo da Zambuja, que confiou muito em nosso trabalho e gosta muito de Três Lagoas, e tem feito grandes parcerias. Então, por conta disso, que nós temos obras todos os dias, nós temos obras em diversos pontos da cidade, os quais ainda não foram, não se iniciaram e contemplados, já está dentro do planejamento, pra poder ser estartado também. É o anseio de todos, principalmente as pessoas, observam que em diversos lugares tem obra. E no bairro dele, não, ele fica angustiado, né? E com certeza, por mais que nós esforçamos, não vai dar conta de atender a um todo. Mas estamos tendo esse olhar, pode ter certeza, você ouvinte, Três Lagoense, que eu estou tendo esse olhar por todos os nossos bairros da cidade. Hoje, se o governo, quem quer que seja parlamentar, se cair na brincadeira e disser que tem 100 milhões, se tiver projetos, ele vai perder, ele vai ficar sem os 100 milhões dele, porque nós temos projetos de 100, de 200, de 300, nós temos projetos prontos pra podermos viabilizarmos o recurso. E hoje, como você muito bem colocou, o que era esse local onde nós estamos? Há cinco anos atrás, há quatro anos e meio atrás, o que era essa antiga linha férreo? E o que ela está se transformando? É que Três Lagoas, ela merece isso e muito mais ainda. E vamos nos esforçar pra que realmente isso aconteça. Eu disse hoje, Joana e a todos os ouvintes, que esse ano ainda eu vou assinar a ordem de serviço do início do Parque Linear, que vai se iniciar aqui já da rua João Dantas Filgueira até no Rodonel da Ranufo Marques Leal, aonde vai contemplar aí com pista de caminhada, ciclovia, academia ao ar livre em diversos pontos, quadra de areia, enfim, várias diversões pra população Três Lagoas, não somente os moradores dali. E ainda esse ano eu assino a ordem de serviço do início da obra da construção do shopping também, vem da primeira etapa, que elas são duas etapas, 5 milhões do governo do estado, 5 milhões do município, e a ministra Tereza Cristina nos arrumou mais 5 milhões, que vai ser a segunda etapa, uma outra extensão do shopping. Então, obras nós temos bastante pra podermos estartar, com certeza, Ana. É muito bom, viu, Flávio, é só cortando um pouquinho, porque o prefeito está falando aí dessa obra do Parque Linear, e isso é importante. Por que eu digo isso? Porque já foi feito, inclusive, no passado, um projeto que seria construído aí no entorno dessa região, Não, foi feito um estudo, se gastou com... A terceira etapa, Ana e a todos, é a parte dos fundos, da DOCA, onde temos que fazer a parte da base do estacionamento, e aonde eles encostam os caminhões pra descarregarem os seus produtos. Então, ali é a terceira etapa, onde é vizinho ali também da central de comercialização, que está sendo finalizada também, que ela houve problema da primeira empresa que ganhou a licitação, e acabou não dando conta de terminar. Tivemos que fazermos nova planilha e novamente relicitar essa obra pra poder finalizar. E está finalizando a mesma. Então, a terceira etapa é a parte dos fundos. Certo, Ana, eu acho que eu te interrompi aí, você quer fazer outra pergunta pro prefeito? Ele está te ouvindo. Tranquilo, Flávio, eu só estava complementando o que o prefeito disse com relação a essa questão do Parque Linear, que ele vai autorizar esse ano. Isso é muito bom, prefeito, porque, infelizmente, a gente já viu aí no passado, que foi feito um projeto, inclusive na época, pelo arquiteto Ângelo Arruda, e esse projeto nunca tinha saído do papel. A gente ficava cobrando, falava, mas, poxa, gastou tanto pra se fazer um projeto e nada de se fazer essa revitalização, essa urbanização da área central. E, pelo menos, a gente tem acompanhado o senhor, a gente tem visto. O senhor tem falado, tem cumprido o que tem dito e a gente espera que, realmente, esse Parque Linear se torne uma realidade. A gente já tem visto aí que a feira já é uma realidade, a pavimentação da custódia Andri já começando, enfim, já foi restaurado esse prédio da antiga estação ferroviária. A gente espera que, realmente, esse parque se torne uma realidade, viu, prefeito? Pra que não só fique aí nos projetos, como a gente já viu, como ocorreu no passado, viu? Olha, Ana, eu vou lhe dizer a você e a todos os ouvintes que ninguém é obrigado a falar, mas quando fala, cumpre. E eu, tudo que eu falo, eu cumpro, porque eu sei o que eu estou falando. Eu não preciso fazer promessa. Nós entregamos, fazemos a política de entrega pra população. E quem ganha é a cidade, é a população. Então, graças a Deus, nós temos trabalhado com os pés no chão, com segurança, com recursos, busco, viabilizo recursos e não são poucos. Aproveitei a oportunidade também, Ana, pra que nós não retornássemos à empresa vencedora também da parte da iluminação da troca e das implantações de novos posteamentos da Rosário Congro. Já assinei hoje também. A empresa, essa semana, já trocou praticamente, iniciando aqui na estação, na Antônio Trajano, chegando na Ranufo Marcos Leal, do lado direito, sentido Ranufo, já trocou toda a parte dos refletores, tudo em LED. Do outro lado esquerdo, já vai iniciar o posteamento para podermos darmos nova visibilidade e luminosidade para Três Lagos e, principalmente, as pessoas que utilizam aquela calçada à noite para poder fazer a sua caminhada. Então, já assinamos também, ok? Maravilha, prefeito. Que bom. E a gente fica aguardando aí a conclusão dessas obras, torcendo para que tudo dê certo. Obrigada, viu, prefeito? Obrigada ao Flávio Veras pela participação. Prefeito Ângelo Guerreiro autorizando nesta manhã obras importantes aí no entorno da Feira Central, que vai melhorar bastante essa área aí da cidade. Viu? Obrigada, prefeito. Eu que agradeço, Ana, aproveitar essa oportunidade e parabenizar a todos vocês, que hoje, aonde se comemora o Dia do Jornalista, e vocês muito nos orgulham por sempre estar aí transmitindo as notícias a toda a população três-lagoense, a todos que ficam ligadinhos aí no horário, no programa de todos aí, que nós temos grandes jornalistas em Três Lagos e com grande capacidade, grande credibilidade, que muito nos honra. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.